Música Começando a nossa vitrine Aprenda e Faça Que hoje traz um vídeo muito bacana da Flávia Martins Ensinando a gente a fazer um oratório Sabe aonde? Numa garrafa Mas é uma reciclagem que ficou tão bacana Vocês vão se apaixonar pela aula Intervalo comercial Brasil Na volta tem a Flávia Martins ensinando a gente A fazer um oratório a partir de uma garrafa É incrível o resultado Até já Música 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 A gente aprende a fazer um oratório A partir de uma garrafa Olha que bacana Eu vou começar o passo a passo Grudando a lata na garrafa Vou utilizar a cola quente da Tec Bond Mas também pode utilizar a cola de silicone Ou a cola instantânea É só aplicar com fartura e grudar na garrafa No passo seguinte eu vou aplicar o primer Em toda a garrafa e na lata também É muito importante esse passo Porque o primer faz com que a tinta Fique-se melhor Nessas superfícies Vou aplicando com fartura Espalhando bem Se preferir pode fazer duas de mãos Porque assim a peça terá melhor durabilidade Agora pego uma esponja E faço batidinhas Que é para nivelar a tinta Deixar com o acabamento perfeito Faço isso em toda a peça Inclusive no fundo da garrafa Aí a tinta já secou Agora eu vou utilizar a tinta spray Coloquei da Tec Bond Na cor dourado E vou aplicar em toda a peça também Dentro da latinha Se não aplicar Não tem problema Porque depois vamos forrar tudo Por isso que eu não coloquei a tinta branca E aí a garrafa já está toda dourada Ficou lindo, né? E agora eu vou utilizar o feltro azul Para fazer o acabamento na parte interna E a cola de silicone Vai facilitar esse passo aí Eu aplico em todo o feltro E vou grudar lá na garrafa Ajusta bem Cola bem as pontas Para ficar bem firme Capricha aí no acabamento Agora aplico a cola de silicone da Tec Bond Nesse outro pedacinho de feltro Que vai fazer o acabamento Na lateral da latinha Começo aí pela parte de baixo Porque assim A emenda vai ficar praticamente escondida Mais uma vez caprichando no acabamento Vai fazendo aos poucos Com cuidado Para deixar bem certinho Nessa parte interna aí Se precisar Se precisar utiliza uma pinça Que facilita bem esse trabalho Ajuda muito Agora eu estou aplicando cola Nesse pedacinho de feltro Que ficará na parte de baixo da garrafa No fundo da garrafa É só espalhar bem a cola E grudar Isso aí além de dar acabamento na garrafa Também evita que ela arranhe os móveis Agora eu vou utilizar um fio Para fazer uma correntinha E com ela eu vou fazer os detalhes na garrafa É muito fácil Quem mexe aí com crochê Com tricô Vai ter facilidade E quem nunca fez Também vale a pena tentar Porque é super fácil para fazer Utilize um barbante mais grossinho Que você terá o mesmo resultado Ou até mesmo Um tecido velho que você tem aí Você pode cortar tiros e fazer Agora vai aplicando A cola quente Ao redor da latinha E vai colocando Apertando bem e ajustando Para ficar bem certinho Com o acabamento maravilhoso Essa garrafa pode ser usada Na decoração de casa Até mesmo aí Em algum encontro da igreja Né? Pode vender Para ganhar um dinheirinho extra Agora eu estou fazendo aí os detalhes No fundo da garrafa Aplicando aí Para dar um acabamento legal Nesse feltro E ficou desta forma Agora utilizando A tinta renda Da Eliane Danelli E os moldes de silicone Eu aplico a tinta No molde Dou batidinhos Para remover As bolhas de ar Removo o excesso Do produto E deixo secar De um dia Para o outro Esse aí já está seco E eu vou grudar Na garrafa Vou colar também Esse anjinho Que eu fiz Com a tinta renda E olha Esse outro molde Que lindo Também vou colocar Utilizando A cola de silicone Da Tec Bond Agora eu vou fazer Mais uns detalhes Aí na parte superior Com esse mesmo fio Para dar acabamento Começo sempre Pela parte de trás Da garrafa Para ficar bem bonito Agora eu vou fazer A flor de papel Utilizando sacola de pão Saquinho de pão Mas você pode utilizar Qualquer papel Folha de revista Bola de medicamento Jornal E muito mais Qualquer papel Que você tiver aí Em casa Eu dobro Várias vezes Porque eu corto Várias pétalas De uma vez só Esse aí é um molde Que eu vou disponibilizar Lá no Facebook Para você baixar Gratuitamente Risco com a caneta E agora eu corto Vou fazer Oito pétalas Para cada flor Serão três flores Na garrafa E aí é só Cortar E já estará pronta As pétalas Fácil demais Né? Olha que lindo Agora Com a ajuda Da tesoura Eu vou fazer Esses detalhes Aí Todas elas E agora Com a cola branca Da Tecbond Eu vou aplicar Com a ajuda De um pincel E com palito E agulha Eu vou fazer A montagem Final Colo uma pétala E coloco A linha E assim por diante Até finalizar Tem que ir Intercalando As pétalas Para que fique Bem bonito É super fácil De fazer E valoriza Muito O trabalho A garrafa Decorada E agora Para dar mais um charme Eu vou utilizar A tinta dourada Spray Da Tecbond Para deixar Essas flores Mais lindas Ainda Olha que charme Que ficou Agora Eu tenho Essa imagem Nossa senhora Aparecida Coloquei na garrafa Com as rosas E esse É o resultado Final Flavinha Muito obrigada Parabéns Que diferente Que ficou Não gente Usou garrafas Usou latinha E olha que mimo A nossa vitrine Do artesanato Separou um kit Muito bacana Por favor Certo Obrigado.